O que não pode ser De tocar os rios do medo e de cantar Não me importando em quem pagou o que sofrer Como assim, a planta era buscar o que vai ganhar com o som Venham comigo a regrança do que eu ero Para que a planta era longe a todo o amor Ela é saca de vela na terra e a de caminhão Foi assim, uma roupa encharcada é a alma repleta de chão Todo artista tem de ir aonde o povo está Se foi assim, assim será Cantando me disfarça e não me canso de viver Quero cantar o que vivo e sinto no coração Atravessar as fronteiras e ver das minhas canções Em referência positiva e representar Pois isso é culpa de queijo do morro de bem agar Não vou mais ser invisível Eu vou acompanhar no lugar Eu selecione o guerreiro, saco vitória do peso e vou ouvir amanhã Eu vou me apanhar Eu vou me apanhar Não importando se quem pagou quis ouvir Foi assim, cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Tenho comigo as lembranças do que eu era Para cantar na terra onde tudo tomou Tenho escada de terra na boleia do caminhão Cancadra em um estudo E talvez de tais mieszantes Contar na terra onde tudo tomou De monota de chão Eu udito em um estudo Men forward na terra onde tudo doau O que é isso? 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 O que é isso?